Boa tarde, sou corretor de seguros PJ desde 2016 e achava que não havia necessidade em ser sindicalizado, porém, no ano passado eu recebi o contato da Serlei, da Regional Osasco, que me fez uma oferta de sindicalização e foi a melhor coisa que eu fiz em depoimento que eu falei para ela hoje, porque eu usufrui do serviço de contador e o contador vinculado ao Sincor é muito profissional, eu estava passando por uma dificuldade em contador no mercado, perdi meu simples, estava no presumido e aí eles me ajudaram a fazer a mudança, voltar para o simples, isso foi muito gratificante, a partir de janeiro eu voltei a pagar menos impostos com a ajuda lá do pessoal do Sincor, então é um preço bem pago, além disso eles têm parceria com outras seguradoras que me ajudou também a fechar o seguro de responsabilidade civil, que eu acho muito importante, eu passei todo esse período aí sem o seguro, então eu estou bem feliz aí com o atendimento da Serlei, com o atendimento pessoal lá e foi uma mão na roda para a corretora, né, antes a gente, apesar de ser empresário, praticamente atuava como pessoa física porque não entendia muita coisa com relação à contabilidade, ficava na mão de uma pessoa não tão profissional, né, e eles me ajudaram a regularizar minha corretora e deixou tudo redondinho, eu agradeço bastante aí e estou feliz com o sindicato.